Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje é dia 50 do Mr. Stark aqui, ele tá fazendo uma esteira. Está voltando aos poucos aqui a nossa rotina pós-curso, tá? E hoje é o dia 19 do Mr. Guerlain e ele tá no place, tá? Quem tá aqui mais com a gente é a Kika, a Lúcia e a Emma. Tão comendo um ossinho na caixa, então tirei elas um pouco aqui, deixei elas no espaço delas. E aqui está nosso menino. Eu sei que parece bobagem isso que vocês estão vendo aqui agora, tá? Mas esses dois cães têm um certo grau de reatividade. O Stark num lado um pouco mais agressivo em relação a cães e o Guerlain num modo um pouco mais invasivo. Então pros dois isso é um exercício importante. Pro Guerlain aprender a ficar quieto enquanto os outros cães estão no ambiente. E pro Stark focar na atividade dele e ignorar o outro cachorro também, tá? Então tudo é treino, gente. Tudo é treino.